Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus, né, e mais uma semana aí se passou, parece, acho que eu já tenho mais recompensas aqui, ó, vai ter uma atualização agora aí nas recompensas, né, parece que agora você vai poder desmantelar aí o que você já tem repetido, né, pra criar novos, isso eu já tenho, pra criar novas possibilidades, né, de imprimir o que você ainda não tem, isso eu também já tenho, acabou, acabou, mas é só no próximo update só, que já tá pra chegar já, vamos lá, minha comida por enquanto ainda tá tranquila, eu desativei completamente aí a produção de hangarvore, né, eu tenho que tomar cuidado porque eu coloquei pra usar semente de hangarvore aqui, e aí pode acabar totalmente, ó, já tá dando certo aqui, aqui, ó, a filtragem da água aí tá finalizando, ó, vou acelerar aqui, um pouquinho de água poluíde, oxigênio poluído ali, mas tá tranquilo, aí, ó, tá vendo o que acontece, ó, sobra aqui um pouquinho de água e essa água aqui que eu posso fazer agora, vamos só desconectar aqui pra não, pra bomba não ligar mais, aí eu faço isso aqui agora, aí, ó, aí, aí, eu casei de líquido aqui? ô, louco, 450kg de água poluída, só deletar ela, só desmontar esse bloco aqui e colocar outro no lugar, pronto, aí, ó acabou-se toda aquela água que tava misturada aqui, um monte de tranqueira, agora só tem aqui o que eu preciso, vamos remover esses caras aqui, certo? Eu vou dar uma focada aqui nessa parte aqui, tá? Nesse episódio aqui. Depois a gente dá continuidade ali com a parte dos meus planos aqui, do meu CDHU aqui. Quantas criaturas já temos aqui nessa brincadeira? Olha aí, já tem 40. Tá funcionando. E aqui embaixo tem 10 e tá subindo a quantidade porque cada hora sai mais pacu, né? Aqui já tá filtrando. Vamos mudar esse esquema de filtragem aqui? Fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o zigue-zague aqui. Ó, eu tenho já bastante cobre, só que esse cobre tá muito quente. Eu posso trocar esse cano aqui, depois que eu achar mais chumbo eu vou trocando. Mas aqui a gente pode já usar essa água aqui pra resfriar toda essa área. Passa aqui, ó. Aqui. Aqui. Aí aqui é um problema, né? Porque aqui eu não posso passar pro lado de lá. Como aqui já tá resfriado, né? Mais ou menos resfriado. Então o que eu vou fazer? Na verdade eu posso até deixar dessa forma e deixar intercalado, tá? Posso até deixar assim, ó. E aí eu intercalo pra... O resultado é o mesmo. É... Aqui eu vou ter que pôr uma ponte. E aqui... Opa, aqui não pode ser esse cano. Aí depois que esse cano vai sair por aqui resfriando, ele vai descer aqui. Aqui ele vai pular de novo. E aí mistura com esse cano aqui de baixo, né? É isso mesmo. Aqui, ó. E aqui. E aqui. Certo? E aqui. E aqui. Não usa mais. Nem isso aqui também. Esse cano aqui. Ah, tá. Esse cano fica. Esse cano permanece. Aí aqui nós vamos utilizar duas pontes. Uma ponte aqui. Outra aqui. Só pra pular essa parte. E aí daqui. Uma ponte aqui. E canos... Aqui tem que ser adiabático pra não trocar temperatura com o bloco adiabático. Certo? E aí eu vou dividir esse... Faltou uma ponte. Vamos dividir esse frio pros dois lados. Né? Porque tá ficando muito frio um lado só e o outro tá ficando quente. Então a gente agora vai fazer esse... Essa divisão aí. Aqui. É só plugar aqui, ó. Quando tiver algum local pra ir, a água já vai. Então vou acelerar essa construção... Construções aqui, ó. Isso aqui que eu quero que termine rápido. E aí vai juntar aqui embaixo, ó. As duas bolhas. Aqui vem daqui. E aqui vem daqui. E vai dar na mesma. Porque o cano aqui é o mesmo que termina lá. Certo? Muito tranquilo, né? Muito bom. Tá vendo aqui, ó. O importante é que a saída verde aqui... Ela vai embora e ela sempre tem que terminar numa entrada branca. Tá? Se tiver outra entrada branca e não tiver... É... E for... E tipo, o cano tiver divisória, ele vai começar a divisão. Que é o caso daqui, ó. Então tem uma entrada branca aqui embaixo. E tem outra aqui, ó. Então a água vai dividir normalmente aqui. E vai espalhar pros dois lados. É... Já tem ovo de pacu normal e ovo de pacu... Já tem os dois ovos de pacu ali, né? Pacu tropical. Tá subindo cada vez mais a quantidade de água aqui. Esses caras aqui já já alguém vem limpar. E aí eu poderia usar esse outro lado aqui também pra filtrar. Talvez até eu podia filtrar aqui já, né? É que eu tô perdendo um pouco desse calor aqui. Eu poderia até trocar um pouco mais essa temperatura com a água já. Eu puxaria essa... Esse cano pra cá, pra baixo, ó. Assim. E já começaria a trocar um pouco dessa temperatura. Assim. É só esse pedacinho aqui, ó. Pra cá, ó. E aí eu puxaria ele e conectaria aqui, ó. E aí eu trocaria o restante da temperatura com a água, certo? E aqui do outro lado eu posso fazer a mesma coisa. Vem daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui pra cá. E aí depois eu dou o clears aqui onde precisar. Só preciso de mais escadas aqui. Certo? Aí eu vou, né, dividindo melhor aí essa troca de temperatura. Porque a água tá entrando muito fria ainda aqui, ó. Tá chegando aqui a 13 graus, ó. Quando entra aqui nesse cara aqui, tá entrando a 17. Só que agora tá soltando a 17 também, né? É porque acho que tava muito frio a outra hora. E aí ele tava soltando quente. Mas agora ele já meio que estabilizou a temperatura. Eles mudaram essas mecânicas de troca de temperatura, né? Ficou uma beleza, né? O meu foco aqui hoje é nesses pacus aqui. Bom, esse fio que desce aqui é esse mesmo fio aqui, ó. É esse mesmo fio aqui dessa seção aqui. Então o que eu vou fazer? Vamos aproveitar que eu já desci o cabo de alta tensão. E já vou passar ele aqui também, ó. Opa! E aí eu consigo colocar mais... Mais ovos aqui. Isso aqui sai fora, ó. Isso aqui também. E aí aqui eu ponho o ovo de pacu normal. Pode ser aqui. Esse aqui já tá configurado. Aí eu ponho esse outro pro lado de cá. Simples e fácil. Olha o tanto de ovo. A gente não para de sair mais ovo. E aí o foco agora é trazer cada vez mais água pra cá, né? Essa água aqui eu já vou abrir aqui, ó. E mandar essa água lá pra baixo também. Ela tá quente, né? Mas vamos aproveitar esse resfriamento que eu tenho aí. Que tá vindo aqui, ó. Tem bastante água ainda. Como tá isolado... Ih, agora tá acabando, gente. Só porque eu falei. Olha o tanto de... Tá bonito. Já já alguém vem lá e sai e alguém leva embora. Olha, tá vindo lá e sai. Não, não. Olha lá, a água caindo aqui, ó. Vai tomar dano de sobreaquecimento. Não tem jeito. Mas vai misturar com essa outra água aqui. Eu mandei trazer terra poluída pra cá, mas eu vou tirar, tá? Porque senão eles vão ficar pegando a terra poluída dos pacus. Que eles estão soltando aqui no chão. Depois eu ainda vou fazer o sistema aqui de recolha aqui, né? Com os... Os autocoletores aqui. Eu tenho que manter essa água pelo menos abaixo de 55 graus pra poder usar o autocoletor de chumbo. Mas isso não me impede de colocar de ferro, né? Aqui, ó. Os autocoletores vão ficar mais ou menos assim, ó. Na verdade, eles não vão ficar aqui porque depois quando chegar na altura que eu quiser... Eu tô viajando. Quando eu chegar na altura que quiser aqui, eu vou... Eu vou mudar a maneira como os pacus estão ficando aqui dentro, né? Atualmente eu tô deixando eles soltos, mas depois eu vou mudar. Agora vamos voltar pro véio aqui. O negócio é o seguinte. É... Morrendo de fome? Vai comer, filho. Tem mais alguém doente ainda? Ah, tem bastante gente com pulmão de lima. Acho que é por causa daqui, né? É, foi aqui, ó. Ele vai se dispersar aqui o pulmão de lima, mas eu tenho que tirar esse oxigênio poluído, tá? Se eu não tirar... Vai dar ruim. Eu vou colocar um aqui e um aqui, ó. E talvez um aqui também. E outro aqui, ó. Pra... Mandar embora todo esse pulmão de lima, ó. Dessa forma. Já puxa esse cabo... É, lá em cima eles não vão chegar mais. Esquece. Ó, também tem bastante pulmão de lima. Logo aqui. Tá quente aqui ainda. Essa água tá quantos graus? Ah, essa água tá 5 graus. Eu posso mandar ela pra lá também, ó. Abrindo aqui. Ela já cai lá e já cai lá embaixo. E aí toda essa área aqui já já vai ficar disponível pra mim. É... O meu vulcão tá disponível. Esse cara aqui falta 12 ciclos pra ele voltar. Já vou deixar essas portas trancadas já. Então, aos pouquinhos a gente vai se ajustando. E aí eu preciso de alguém agora pra fazer as esculturas. Né? Eles já terminaram o encanamento aqui embaixo? Deixa eu ver. Ainda não. A maior parte já, né? Já. Tá descendo a água aqui. Tá encontrando... É, aqui eles já terminaram. O encontro aqui das duas águas já terminaram. Esse daqui não tem mais. E depois não vai ter esse outro aqui. É que essa parte de baixo aqui eu não tô preocupado em resfriar, não. Ó, tão fazendo agora. Eu já vou explitar aqui, então, ó. Dessa forma. Ó, progresso do recrutamento do eremita. É, sucesso. O eremita está muito animado por ter energia. As luzes brilhantes... Ok, já tinha feito isso, não já? Achava que já tinha feito. Sabe o que faltou aqui? Faltou um autocoletor. Porque é o seguinte. Não tá dando tempo... Ei, morri de fome. Não tá dando tempo dos duplicantes pegarem o ovo pra levar pra incubadora. É só colocar um autocoletor que entregue... É... Nessas duas incubadoras aqui da ponta, né? Eu poderia colocar do outro lado. Mas vai mudar essa área aqui, ó. Pelo menos essa área aqui vai passar a ser restaurante depois. Por enquanto eu não preciso mexer ainda nessa área. Mas depois eu vou ter que mudar isso aqui. Né? É, quase deu tempo de resfriar tudo aqui, ó. Ah não, pior que deu. Pior que ainda deu tempo ainda. Achei que não ia dar tempo. Tá quase terminando os canos. Ó, esse aqui eu já posso remover. Esse aqui já não faz mais sentido. O problema é que eles vão jogar sementes no chão, né? Deixa eu deixar elas marcadas aqui pra ser removidas. Isso, leva embora. Porque senão eles vão comer a semente do chão ali. Esses cabos aqui não precisa mais. Esse cabo aqui também não precisa mais. E aqui não tem saída pra água. Então essa água aqui... Bom, a água quente está indo direto lá pra cima. Então enquanto esse cara aqui estiver funcionando, eu não preciso me preocupar. Apesar que... Já deu uma parada ali, né? É, então eu preciso começar a levar a água pra cima também. Essa água saiu aqui... Que temperatura? 6 graus. Essa água tem que entrar aqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Isso aqui já não preciso mais, ó. Dessa água girando aqui. Então eu vou plugar ela aqui. Fiz ao contrário. Fiz ao contrário aqui. A água, ao invés de subir, está descendo. Esse cano aqui está passando direto. Estranho, né? Esse daqui sai fora. Ah, tá. É a saída ali da... Da refinaria. Então é isso mesmo. Isso aqui pode tirar, certo? Pode tirar fora. E aí aqui... Não tem mais essa ponte. E eu desconecto aqui. Pra essa água subir. Beleza. Isso aqui sai fora. E isso aqui eu vou limpando. Começou. Começou a organização. Sai fora. Sai fora. Essa refinaria de metal não se usa mais. Isso aqui também sai fora. Essa água vai lá pra baixo. Já está começando a subir aqui. 56 graus. Muito boa essa temperatura. Também vai pro nosso aquário. A maior parte dela, pelo menos. Só plugar aqui. Colocar uma saída de líquido. Onde eu poderia pôr aqui? Aqui no meio. Aqui. E aí eu já mando mais água lá pra baixo. Deixa eu ver como é que ficou os canos aqui embaixo. Certo. Então isso aqui não existe mais. Isso aqui não existe mais. Nem isso. Nem isso. E nem isso. E nem isso. E esse aqui também não. Assim. E aí a saída dessa água aqui. Ela pode sim entrar junto com essa aqui. Sem problema. Que ela vai direto pra produção de oxigênio. E seria quando eu ficasse baixo ali. Eu vou até colocar com uma ponte. Pra ficar com a prioridade. Duas pontes, na verdade. É que eu tenho que pôr a ponte em cima do cano, né? Senão não funciona a prioridade. Temperatura do fundo da base. Ok. Temperatura da base no geral. Tá ok. Ela tende a resfriar, né? Não tem jeito, né? Do jeito que tá aqui agora, ela tende a resfriar. Ainda tô puxando muita temperatura daqui. Mas pode ver que aqui, ó. Já tá chegando muito perto do limite do que eu tô usando de temperatura. Que é 200 graus. Né? Então já já eu vou ter que intervir aqui. E começar... Talvez eu coloque turbinas mais pra cima ali. Ou comece a puxar esse calor. De outra forma pra cá. Né? Porque a condutividade aqui tá muito baixa. Dessa forma. Tá vendo? Ó, o vapor tá ficando aqui a 170 graus. Então o que eu produzia de energia, eu já não tô mais produzindo. Hidrogênio, né? Estourou, né? Tranquilão. Agora que eu me toquei, ó. Tá dando um loop aqui. Porque isso aqui tá contando como tem 10 criaturas nessa sala aqui. Então estão sempre tentando laçar, ó. Agora mudou. Agora mudou. A criatura já deixa de contar quando ela tá laçada? É uma impressão minha. Esperar alguém vir soltar elas aqui. Porque era pra tá contando aqui 2 de 2. Igual aqui em cima, ó. 2 de 2. E aqui, 2 de 2. É que na verdade... É que tem um laçado, né? Aqui é o seguinte, né? Pra dar... Pra funcionar isso aqui, já ficar tudo no esquema. Vou isolar já. Deixa eu escavar aqui 2 de altura. Certo? Já escava aqui também. Vamos já fazer esse isolamento aqui. Dessa forma. Dessa forma. E dessa forma por enquanto. Esse banco de dados eu tenho que levar embora daqui. Se não, depois vai ficar ruim de pegar. Porque eu vou isolar essa área. E aqui dentro aqui. Depois vai um bloquinho aqui. E eu tenho que colocar... Um esvaziador de botijão. Pra tirar o material daqui. E aí eu só finalizo isolando essa parte. Eu só preciso soltar um gás aqui, provavelmente. Que seria o hidrogênio depois. Ó, já começou a funcionar os dois lados da filtragem já. A água tá subindo a 46 graus. Que tá passando aqui embaixo, né? Deixa eu ver se eles já fizeram o cano aqui. Que tá levando... Tá, já tá levando água daqui também. Daquela fumarola lá de cima. Né? Então eu reparei aí no meio de fortuna, né? A água saiu daqui. Vapor, né? 110 graus. Perdeu temperatura. Todos esses biomas aqui. Foi descendo, passando por aqui. E me entregou uma água aqui embaixo a 55 graus. Que por enquanto, pra mim, é mais do que o suficiente. Não preciso ficar me preocupando tanto assim. Vamos lá. Aqui eu pretendo fazer as minhas estações de lançamento. E acabou minha barrela, pelo visto. Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou plantar cogumelo nesta área aqui, ó. Porque aí eu venho com os trajes pra cá. Já tem dióxido de carbono. Tem tudo que eu preciso. É só eu desmontar isso aqui, ó. E continuar descendo e usar essa área aqui. E aí eu isolo isso aqui pra dióxido de carbono. Até aqui, ó. Até aqui. Eu isolo isso aqui pra cogumelos. Certo? Poderia ser do outro lado também. Mas aqui lá já tem dióxido de carbono. E o dióxido de carbono já tá querendo descer. Então, né? Mais um meio de fortuna. Ó, aqui eu já vou colocar pra... Os normais aqui, ó. O pacu normal. Vai ser muito difícil sair um pacu das nés, mas eu vou precisar também. Vou copiar as configurações deste pra este. E aqui eu vou mudar a ativação pra lá mais pra frente. Pra os dois não ativarem juntos. E cada vez mais água no aquário. Tá subindo, né? Quanto mais sobe, mais esse dióxido de carbono é empurrado pra cima. E é retirado pelo removedor de carbono. Então, tá tudo certo. Deixa eu ver como é que ficou o germes aqui agora. Tá? Eles vão morrendo aos poucos. Né? Demora um pouquinho. Mas no... No oxigênio puro eles vão morrendo na manhinha. Né? O ideal mesmo era eu tirar essa bolha daqui, ó. Porque ela mantém... É... Esse ciclo de... De pulmão de lima. Que eles ficam crescendo. Aqui também, né? É... Isso aqui tá me atrapalhando muito, ó. Ó o velho reclamando. Ele já comeu as quatro comidas? 33%... Né? São... Três comidas, né? Ainda falta. Já já vai começar a sair carne de pacu. Eu já poderia até matar alguns, tá? Pela quantidade de ovos que eu tenho ali, ó. Já poderia até matar alguns, já. Mas dá pra esperar. Dá pra esperar a morte automática deles. Vamos lá. Agora aqui a gente pode trabalhar com duas frentes, né? Eu posso trabalhar com os pacus e com os cogumelos aqui ao mesmo tempo. Então eu vou aproveitar que já tem essa escada aqui. Descer direto, né? E já coloco um poste também pra... Né? Ter essas duas descidas. O autocoletor... Será que vai caber certinho aqui? Olha isso que legal. E do outro lado? É quatro pra cada lado, né? Um, dois, três, quatro. Tá bom. Tá bom. Ficou dez aqui. E dez aqui. Perfeito. Então aqui eu já posso descer fazendo todo o trabalho de limpeza agora. São quatro blocos pra cada lado. No final lá eu só deixo tudo cair, tá? Eu posso até remover aqui, ó. E deixo tudo pra baixo. Passo aqui mais um pouquinho, ó. Certo? E no final eu vou limpando tudo. Colocar aqui já os bloquinhos de horta pra ir separando. Eu vou deixar com quatro de altura. Não precisa ser quatro. Pode ser três. Mas aí pode ser que fique... É assim. E assim, ó. É que o de baixo pode ser atrapalhado. Eu vou deixar com quatro, tá? Vou deixar com quatro. Porque vai ter bastante espaço. Um, dois, três, quatro. Um embaixo. Um, dois, três, quatro. Agora tem trabalho, hein? Agora tem traje, tem trabalho. Vambora, gente. Vambora que a coisa tem que funcionar. Um bloquinho aqui. Um autocoletor nessa altura aqui. É que se eu fizer de cobra ele vai vir quentão pra cá, né? Mas tudo bem. Um autocoletor. Um carregador de transporte. E a gente já faz, já copia e cola no esquema. Eu não posso pôr o carregador de transporte em cima. Porque na próxima fiada só vai ter três de altura. Então o máximo que eu poderia pôr ele seria aqui ao lado, ó. Isso é pra levar embora, tá? As coisas. Bom, tecnicamente desse jeito que eu tô fazendo, eu posso aumentar essa pressão aqui. Tem gente se machucando. Caramba, ainda tá saindo água daqui. Rapaz, eu tô com a preguiça de colocar alguém pra ser decorador, mas eu acho que eu vou colocar, viu? Acho que o Ribas tá sobrando ponto, né? É, o Ribas só usou um ponto até agora. Tá com a moral estourada. Eu vou dar mais um ponto de carregamento pra ele. E vamos colocar o Ribas pra decorar, pelo menos por enquanto. Por enquanto você vai usar esse chapéu aqui de vagabundo. Vai. E aí ele já vem aqui em cima e resolve aqui o problema das decorações. E aí, continuando o serviço aqui. É, vamos dizer que é pra tirar o material pro lado de cá. Então eu vou puxar pra cima. E pra cá, que aí vem lá do outro lado o restante, né? Eu faço duas fiadas e aí eu configuro tudo já. Do jeito que eu vou fazer, eu não preciso colocar o... Porque eles estão de traje, então eu posso aumentar a pressão daqui e não vai soltar gás. Então eu posso tirar isso aqui. Eu posso fazer com três sim aqui, tá? De altura. Só que eu não vou ter limo o suficiente pra isso tudo, eu acho, né? Talvez eu tô exagerando um pouco aqui. E aí, pra trazer o limo pra cá, é que eu ainda não tenho o carregador de transporte. Tem que pesquisar. Aí eu parei as pesquisas totalmente, né? Esqueci de colocar de volta. Aí, pronto. Ó, o Riba já tá aprontando por aí, já. Vamos trocar a escultura? Pra essa nova aqui? Que eu achei no baúzinho? Ah, eu não acredito nisso, mano. Eu perdi o bônus aqui e eles pararam de escovar. Eu vou precisar agora do quê? Eu vou precisar de um ovo de... Tem dozor ainda no mapa? Ah, droga. Não me toquei ali que eu perdi o bônus da sala. Tinha um aqui, né? Ovo de dozor, zero. Eu vou ter que criar uma lagalarta normal pra ela botar um ovo de dozor pra mim. Porque senão eu não consigo mais dozor nesse mapa. Perdi o bônus da sala e não me toquei. Pior que realmente eu não tenho mais. Será que tem aqui, ó? Esse aqui é um bioma que tem dozor. Esse aqui. Que merda, hein? Peguei o Ribas aqui, ó. Flagrante. Olha que legal. Golem. Muito louco. Como é que ficou a decoration aqui agora? Melhorar a decor próxima. Ainda mesmo assim, ainda não tá legal, né? Estamos aqui atualmente com mais 15. Eu não sei aonde é que é que ele percebe a decoração. Esse que é o problema. Aqui tá mais 30. Então, esse mod aqui eu posso ter problemas pra aumentar a decoração o suficiente pro véio aqui, hein? Com esse mod aqui a gente pode ter esse problema. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar melhorar ainda mais aqui. Vou puxar um bloco de janela aqui, ó. E vamos ver o que a gente consegue aprontar. É, mas não é de vidro, não. Vou desmontar aqui a de... De diamante. Tem bastante diamante saindo aqui embaixo, aqui, ó. Diamante e chumba aqui, ó. O tanto de diamante. Vou colocar pra abrir logo essa área. Com... 4 de altura mesmo. Dessa forma. E assim. E aí depois eu faço o restante. Só copio e colo o que precisar. Né? Só pra eles terem o que fazer aqui. Senão vai ficar me atrasando muito. Aí, assim, ó. Sobrou um espacinho embaixo ainda. E aqui é a mesma coisa. Pronto. Mais que o suficiente. E aí aqui é só... Pô, pra escavar. Pra eles terem o que fazer, né? Não virar bagunça aqui, pô. Tambada de bagal. Olha a temperatura do meu oxigênio já. Já tá em 14 graus. Aí sim, ó. Agora sim. Essa parte aqui de baixo aqui, que era muito quente, né? Tava acima de 60 graus. Olha aí como é que já tá agora. Já tá em 46, 53 no meio. A água tá 62, que é mais demorada, é claro, né? Pra ter a troca de temperatura. Eu vou aproveitar que eu tô descendo essa escada aqui. Já vou descer direto, tá? Pra ver o que tem lá pra baixo. Vambora. Aproveitar que já fez, ó. E aí já ganha acesso lá pra baixo. A gente já tem mais visualização de mapa. Né? Eu não tenho transportador. Então, tanto faz. E a gente continua essa descida aqui pra ver o que tem lá embaixo. Ó, galera. O negócio é o seguinte, já deu lotado aqui pros pacus. Eu ainda não cheguei no limite aqui, porque eu ainda tenho que encher isso aqui de água, né? Ó, aqui falta quanto pra esse cara aqui voltar? 5.6. Isso aqui eu tenho que fechar, ó. É que esses blocos aqui eu construí errado. Não era pra ter construído aí esses blocos. Porque eu tenho que jogar hidrogênio aqui, certo? Como aqui só tem oxigênio poluído, então não vai ter como ter erro. Eu precisava só de uma garrafinha aqui embaixo aqui, mas eu acho que não vai ter problema. É que tinha que ter alguma água aqui, né? E tinha que ser água mesmo, ó. Então, essa água aqui, eu tenho que trazer ela... Pra cá, pra ter a bolinha de água e segurar o outro gás. E essa outra água... Não! Você vai com a minha água, filha da mãe! Maldito! Levou embora a água. Tem alguma outra por aqui? Pior que não tem. Ah, tem aqui, ó. Aqui, ó. 620 kg. Perfeito. Move pra cá. E aí a gente já faz os dois airlock que precisa, ó. Nem precisa dessa aqui mais, ó. Pode cancelar. Essa aqui eu ponho sub-10. Certo? E esvazia ela aqui. E aí ela esvaziando, eu trago o hidrogênio pra cá. E aí já fica no esquema já. Não tem hidrogênio. Ah, tem. Pior que tem. Será que ele traz a garrafa antes? Será que dá tempo? A garrafa já tá chegando. Se eu for ligeiro... O hidrogênio... Bom, beleza. O hidrogênio ainda não tá vindo, então dá tempo. Vem cá, volta aqui. Esvaziar. Oh! Não foi ele que pegou a tarefa. Pode deixar embora, então. Chegou a garrafinha de hidrogênio. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos tentar burlar o sistema aqui, ó. Pera aí. Move pra cá. Esvazia essa garrafa. Não, não esvaziou. Agora esvaziou. Boa. E agora pega o hidrogênio. É, não pegou. Aê, João. Boa. Perfeito, ó. Resolvido, tá? Painel aqui. Gás, olha aí. Poluído embaixo. Hidrogênio em cima. Quando esse cara aqui começar a funcionar, já vai estar no esquema. O que eu preciso aqui? Fazer a bomba, né? Aqui a bomba tem que ser no mínimo de amálgama de ouro. Porque a temperatura aqui vai ser alta. Né? 95 graus. Isso vem pra cá. E eu coloco um sensor hídrico. Bonitão. Aqui. Dessa forma. Depois só isola aqui. E já era, tá? Resolvido. Esse vulcão eu só vou mexer com ele a próxima dormência dele. Ah, 10 ciclos. Acho que no próximo episódio já dá pra mexer nele, já. Aqui, o que que... Ah, tá. É um geyser de dióxido de carbono. Aqui eu preciso enxergar o mapa ainda. Mas ele deu pra evoluir legal. O aquário cada vez mais cheio. Ó, chegou mais um presente. Vamos ver. Ó, me dá alguma coisa decente aí, pelo menos. Bora. Esse eu não tinha. O cinza eu não tinha, não. Deixa eu ver aqui como é que ele é. É, esse eu realmente não tinha. Será que esse aqui combina igual ao wallpaper preto? Vamos ver. Construir aqui rapidão, só pra ver. É, ficou transparente, né? Ficou transparente isso aqui, mano. É por causa dessas linhas, né? De divisão entre um e outro. Eles tinham que remover essas linhas. Nossa, mais 12 de decor. Hum, hum. Vou colocar aqui na casa do véio aqui. Tem mais diamante? Tem. Deixa eu fazer um esqueminha aqui, ó. Bloquinho aqui. Deixa eu pôr uma escada pra subir ali. E vamos fazer uma parede de fundo aqui na casa do véio que ajuda na decor. O problema é que eu não sei aonde percebe-se a decoração, entendeu? Isso aqui é do mod, tá? Isso aqui é do mod. Pra fazer esses blocos malucos aqui. Então só, por via das dúvidas, vamos botar onde der. Esse cara aqui dá mais 35 de decor. Eu ainda não pesquisei o bloco grande, mas eu tenho de metal. De metal dá um decor bom também, ainda mais se for de ouro. Mas como eu não tenho ouro, nem nióbio, né? Nióbio também. O cobre também dá mais decoração, mas quando é o minério, né? Ah, não. Aqui, ó. Mais 20% o cobre dá. É verdade. Aqui, ó. Mais 20%. Vou colocar uma aqui e vamos ver o que ela faz. O que ela me ajuda aqui. É, tá diminuindo devagar os germes aqui, mas tá diminuindo, né? Eles morrem. Mas o problema é que quando chega aqui em cima, ele multiplica de novo. Então talvez seja interessante eu acabar com esse oxigênio poluído logo até aqui em cima. E aí a gente já resolve isso aí. Vamos ver como é que tá ficando essa área. É que dá decor negativa. Tanto a casa do velho quanto a caixa de correio. Tá quente aqui, ó. O Ribas tá se machucando, ó. Morreu. Calduro. Caramba, tá quente assim. Ô louco dos... Ai, é de cobre. Eu trouxe cobre pra cá, lá diminuindo a temperatura. Termina aí, Gabriel. E vaza. Vai, 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 vai. Some daí. Aí quando constrói, ele já volta meio que pra temperatura. Não, quer dizer, ele volta pra temperatura normal. Mas como o cobre que tava aqui tá quente, ele aqueceu essa área. Então, como é que ficou a temperatura aqui, ó. E agora tem que esperar essa temperatura dispersar. Né, porque foi 400 quilos de cobre que eu trouxe pra cá. Ó, estabilizou a temperatura, agora volta a descer, ó. Tá lá, 97, 96. Agora, né, o... Tende a ficar normal aqui. Se eles virem aqui, eles vão se machucar. Imagina se o Ribas vier aqui pra talhar esse negócio. 90 graus. Ó, já melhorou. Já estamos aqui com o Decor de... Aqui, 34, ó. Eu acho que eu vou ter que trocar isso aqui por uma outra escultura. Esse canto aqui por uma outra escultura. Não tá mais funcionando desse jeito os blocos de metal. É, mais 5 de Decor, mas só que não repete, né? Ó, tá vendo, ó. Bloco de metal tá dando mais 5, ó. Tá vendo, ó. Não tá repetindo, ó. Então, nenhum bloco de metal tá dando o dobro só por não tá repetindo. Eu preciso remover isso aqui, realmente. Deixa eu tirar aqui, ó. E aí eles já constroem a parte de cima. Será que eles conseguem passar aqui agora? Tá diminuindo. Já tá em 79. Caramba, que saco, né? Nossa, só quer pacu. Mano, isso aqui é uma peste, velho. Isso aqui é uma peste. Você aprender a lidar com os pacus é coisa linda demais. É comida infinita por causa das sementes, né? Então, se você sempre tiver sementes, sua base não tiver muitos duplicantes, é comida infinita, mano. Ó, aqui já tá tudo pronto. Só puxar o cano pro lado de fora, né? E já tá pronto aqui pra ativação. Puxa o cano aqui. Pode sair linha reta, não tem problema. E puxa um fio também, pra quando tiver necessidade, só plugar e puxar essa água no momento oportuno. Na verdade, o momento oportuno já seria o próximo momento, né? Vou aproveitar que eu posso dispersar a temperatura aqui, ó. E vou usar já o de... O fio de cobre quente. Desce! Aqui, até aqui. E aí a água também já vem pra base, já, essa água. Deixa eu só configurar aqui pra... Acima de 10 quilos pra ligar. Hum, tive um probleminha aqui. Escapou aqui a água que tava aqui, né? Como é que ficou aqui o airlock? Tá, quando pingar a água... O... Certo, beleza. Não, não perdi, não. Tá, tá de boa. Quanto falta pra ele voltar? Dois ciclos. Muito bom. E desce esse cano pra base. Pera aí, aqui não, Zé. Ele vai vir em linha reta. Um, dois, três, quatro. Aqui eles conseguem construir. Onde é que esse cano entra? Esse aqui tá descendo. Esse cano, ele deveria entrar aqui, ó. Na parte da geração de água. Tá vendo? Já tá faltando água aqui, ó. Por que que isso aqui não subiu? Por que que essa água não subiu? É por causa desse cano aqui, será? Não. Pera aí, tem uma coisa errada. Essa água aqui não tá subindo. É essa ponte que tá zoando? Não, essa ponte eu não posso tirar, pô. Essa ponte é a ponte que traz a água lá de baixo. O que aconteceu aqui? Tem um sensor aqui que não quer dizer nada. Passa por aqui e vem pra cá. Não entendi. Aqui, ó. A água tá parada. Por isso que parou as células lá. Isso aqui sai fora também. Não é aqui. Mano, dá uma raiva quando dá essas bugadas. Será que é porque a saída aqui tá tentando vir pra cá, ó? Acho que é isso. Mas ela já tava aqui, essa ponte, não tá? Tudo bem. Eu ponho outra ponte aqui, ó. Facinho resolver. Põe uma ponte aqui. E dá clears aqui. É isso mesmo, ó. E aí... Constrói aqui. Porra. Sacanagem. Rapaz, mas tem pra cu, hein? Ó, a parte dos cogumelos já tá praticamente pronta. Eu vou trazer dióxido de carbono pra cá. Aqui é o tanto que já tem aqui, ó. Depois eu só puxo ele. Já tá acumulando tudo lá embaixo. Deixa eu ver se agora foi. Aí, pô. Agora foi. É que essa água aqui já não era mais pra tá passando aqui em cima, né? Essa água aqui já não era mais pra tá fazendo esse reservatório aqui. Eu deixei essa parte aqui embaixo aqui livre. Porque eu posso colocar reservatórios aqui dentro, ó. Inclusive, eu já deveria fazer isso agora. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Poderia superpressurizar a água, mas... Tanto faz, tá? Nesse caso aqui, tanto faz. É... Como é que eu faria isso aqui? Pra não me complicar, eu vou puxar aqui, ó. E aí a saída... Eu puxo pra cá. Dessa forma. Depois eu só corto aqui. Aí, agora sim, ó. Bom, galera, é isso. Deu bom. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Aqui já pararam de colocar ovo, né? Porque não tem mais espaço. Eles estão lotados. Tem que esperar encher o aquário. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 Se inscreva no canal.